Eu tava aqui beijando, imaginando o teu zelo Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso, querendo o teu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Vou deixar eu falar pra você, vou deixar eu contar pra você O que é que eu faço com você perder, o que é que eu faço com você perder Vou deixar eu falar pra você, vou deixar eu contar pra você O que é que eu faço com você perder, o que é que eu faço com você perder Eu tava aqui beijando, imaginando o teu zelo Beijando a sua boca, pra te deixar louca Querendo o teu sorriso, o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar E deixar eu falar pra você, e deixar eu contar pra você O que é que eu faço com você perder, o que é que eu faço com você perder Vou deixar eu falar pra você, e deixar eu contar pra você O que é que eu contar pra você, e deixar eu contar pra você O que é que eu faço com você, e deixar eu contar pra você, e deixar eu contar pra você O que é que eu faço com você, e deixar eu contar pra você O que é que eu faço com você, e deixar eu contar pra você, e deixar eu contar pra você